Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? Vou trazer mais um vídeo da Petrolífera Planet, tá pessoal? Tá aí tentando achar petróleo ou chegar no Japão por dentro da Terra, um dos dois. Tá caindo aí, hoje tá em alta de 1.28%, estabilizou o preço nessa região, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Brincadeiras à parte, a Planet tá com dificuldade de subir, tá? Mas também quem acertar a compra vai ganhar dinheiro que vai se acabar, hein? Porque se ela romper a máxima histórica dela, quem tá comprando esses fundos aí vai acertar na Mega Sena que dá muitos porcento pra cima. A Planet tem 851 bilhões circulando no mercado de 1 trilhão, tá? Tem aí um volume de 4 milhões, de 1 milhão, perdão, e um market cap de 4 milhões. Caiu muito, hein pessoal? A criptomoeda tava indo bem, promissora. E do nada a equipe deu uma chicotada, eu acho que derreteu, vendeu muito aí a galera agora, tá? Quem comprou levou fumo, quem não vendeu e ganhou dinheiro também levou fumo. Mas a gente tá aí trazendo vídeo pra vocês aí dessa oportunidade maluca. Totalmente aposta de mercado, tá? Totalmente aí uma criptomoeda aqui. Quem acertar, acertou. Quem não acertou, errou. Brincadeiras à parte, pessoal, tá? Olha aí, parece uma petrolífera. Tá cavando petróleo aqui. Esse padrão aqui se chama padrão... Como é que eu posso dizer? Padrão petróleo, né? Padrão plataforma de petróleo. Aqui, ó. Loucura, hein? Meu Deus, isso aqui é o semanal, tá? A gente tá com o preço segurando nesses fundos aí. Pode ser que ela tenha encontrado o final aí da sua queda. E pra você ter noção do que eu tô falando, um pullback no semanal na média de 50 é 800%. Um pullback no semanal na média de 50 é 8%. Na média de 20 daria 184% e por aí vai. Essa semana tá em queda. Abriu na semana passada em queda. Essa semana não saiu do lugar. Como o volume tá muito baixo, ela tá com dificuldades de alta. Pra quem tá comprando esses fundos aí, tá acreditando que ela volta pelo menos no topo histórico na alt-season, pode fazer 2.000%. Imagina se ela rompe e o cara faz 5.000%. Eu vou dar risada, velho. Eu vou continuar fazendo o vídeo dela até depois do final da alt-season pra ver se alguém conseguiu ganhar 5.000% aí, 6.000. Se ela ganhasse mais um zero, eu tentaria e arriscaria uns 200 dólares aí no máximo. Tá, quem sabe aí uns 100 dólares aqui nesses fundos abaixo. Tá muito próximo disso pra poder aí tentar ganhar mais de 5.000% numa aposta. Tá, pessoal? Aposta de mercado total. Tá, isso aqui virou loucura. Virou loteria. Pelo menos é mais fácil acertar aqui do que no jogo do tigrinho, tá? Se vocês acreditam aí no jogo do tigrinho. Isso aqui é o gráfico normal. Ó quanto eu tenho que esticar pra pegar esses fundos aqui pra mostrar pra vocês. Tá segurando o preço, ó. Segurou, achou um fundo, né? Eu gostaria que ele caísse mais um zero pra eu comprar um pouco dela. Mas aqui eu ainda tô meio cético porque se tiver algumas quedas do Bitcoin, ela pode cair mais um pouco. A tendência de baixa aqui é muito grande, tá? Então, assim, eu tô calmo, tranquilo, sereno. Pra você que é investidor de planet e acertou esses fundos aqui, tá comprando nesses últimos dias, tá bom demais. Pra quem tentou acertar lá em cima, meio que tá aí negativo 99%. Não tem muito o que se fazer, tá, pessoal? Então, é aquele negócio. Quando eu falo pra vocês que vão ter criptomoedas que vão virar apostas e ela pode nem subir, tá? Pode nem pagar os investidores. Na alt-season tudo sobe. Vai ter uma ou outra criptomoeda que vai dar ruim. Pelo menos aí pra recuperar o dinheiro aí, acho que dá. Quem comprou lá em cima, já não sei. Mas quem comprar esses fundos aí, dá pra recuperar o dinheiro caso ela continue caindo. Então, vamos ficar de olho aí. Eu só compro se ganhar mais um zero. Eu venho falando isso há mó tempão pra vocês. E aí vai ser uma das minhas apostas de mercado também. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Não tem muito o que se falar dessa criptomoeda, tá? Se você gosta do meu conteúdo, deixa o like, torna-se inscrito do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Domingo eu vou tentar fazer outra live pra tocar a ideia com vocês. Então, domingo você cola lá na live e a gente troca aquela ideia, tá? Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí